Oi, pessoal! Então, hoje eu vou fazer mais um enfeite de Natal, tá? Essa estrelinha aqui eu vou fazer pra colocar na minha árvore de Natal. Ela é feita com EVA e é muito, muito fácil de fazer, tá? Então, vamos lá fazer a nossa estrela? A gente vai precisar do EVA com glitter, que é esse aqui, né? Que tá aqui embaixo. Vamos precisar de uma... alguma fitinha. Esse aqui é um cordão... deixa eu ver como é o nome que tem aqui. Cordão de cetim, tá? É... cola instantânea, tesoura, um palitinho ou alguma coisa que tem pra você riscar o EVA, tá? Vou precisar também de fibra siliconizada pra encher a estrelinha. E, por fim, vamos precisar do molde, tá? Que tá aqui. E aí, esse molde eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, tem a descrição do vídeo, vou deixar o molde pra vocês. Vou só medir aqui pra vocês terem uma ideia do tamanho. Ó, daqui até aqui, tá? Deu 17 centímetros. Bom, aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso molde e vai riscar ele aqui no nosso EVA, tá? Tá? Pronto, ó, depois que eu risquei, não sei se tá vendo pra vocês verem. Mas eu risquei ele, e aí depois que eu riscar a minha estrelinha, eu vou cortar ela, tá? E aí, eu vou fazer isso duas vezes. Vou fazer duas estrelinhas. Então, cortei as duas, tá? E aí, eu vou colocar assim, um em cima da outra, do lado direito, né? O lado do glitter pra fora. Vou colocar aqui um em cima da outra e vou começar a colar. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar um pedacinho do cordão, né? Do fio, da fita, o que você quiser colocar. E vou colar aqui na pontinha da minha estrelinha. Pronto, depois que eu colei ele aqui, tá? Eu vou vir aqui e vou começar a colar a minha estrela só nas pontinhas. Então, eu vou passar a cola só aqui, tá vendo? Venho com a minha outra parte e colo aqui em cima. Tentando sempre colar bem certinho aqui, uma na outra, tá? Ó, venho aqui do outro lado. Se ela não estiver pegando certinho, você tenta puxar, ó. Pra que ela fique bem certinho. Não tem problema se ficar um maior ou menor, que a gente depois vai encher. Se você não conseguir puxar, depois você pode cortar, ó. Tá vendo aqui? Ela não tá retinha uma com a outra. Quando eu for colar aqui, eu vou puxar ela pra cá, ó. Pra que ela fique retinha uma com a outra, tá? E aí, assim, eu vou fazer em toda ela, deixando uma aberturinha em dois cantos aqui, ok? E aí, assim, eu vou fazer em toda ela. Prontinho, pessoal, ó. Você vê que ela ficou algumas partes, assim, meio cheinha, porque o importante é que ela fique certinha uma com a outra aqui, quando você colar, tá? E se for preciso, ó, que nem aqui, tá vendo? Se for preciso, você vem aqui e corta, tá? O importante é que ela fique certinha uma estrela com a outra. E aí, ó, eu deixei duas partes, assim, tá vendo? Aberta. E vou encher a minha estrela. Coloco um pedacinho, aí vou colocar bem aqui nessa pontinha. Depois coloco mais um pedacinho na outra pontinha. Tá? Primeiro eu encho as pontinhas. Então, eu vou colocar um pedacinho. Pronto, ó. Enchi as pontinhas. Tá vendo como é que ela ficou? Vou colocar aqui no meio. Tá? Coloco bastante aqui no meio. E aí, vou encher essa pontinha pra poder fechar ela. Tá? Ó, tem duas pontinhas pra fechar. Então, eu venho aqui, ó, coloco um pouquinho aqui. Tá? Vou passar a cola somente em uma pontinha pra fechar ela e encher. E depois fechar a outra. Pronto, ó. Depois que você encheu essa aqui e fechou essa aqui, a gente vai fechar ela de duas vezes pra ficar mais fácil de encher ela, tá? Ó, coloquei fibra aqui, né? E vou fechar só aqui a metade dela. Prontinho. Então, aí, nessa aberturinha aqui, bem pequenininha que ficou aqui, eu vou encher mais um pouquinho até preencher ela e vou fechar. Pronto, olha só. E tá prontinha a nossa estrela, tá? Agora é só colocar na árvore de Natal. Então, é isso, gente. Tem outra aqui, eu vou fazer várias, tá? Pra colocar a minha árvore. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá em gostei, se inscreve no meu canal se você ainda não for inscrito. E até os próximos vídeos.